Tem a sua clínica ao lado de um centro médico, a probabilidade de eles reduzirem a execução do trabalho público é menor, é maior, para fazer com que crie um certo aborrecimento do cliente, do cidadão, para ser encaminhado a... Sim, sim, as pessoas pequenas clínicas que estão aos seus postos, se fazermos uma fiscalização, ao lado de um centro médico, de um hospital público, há sempre uma clínica, há sempre uma farmácia, de um responsável, se fazermos bem uma investigação, tem nexo com alguém que está trabalhando aí dentro. Esta prática é... Desculpa-me por cortar raciocínio ao meu colega cá de Paine, o senhor Nola, ele acabou de cá de frisar algo muito importante, que é aquilo que tem acontecido mesmo nas unidades hospitalares públicas, maioritariamente todas as unidades hospitalares, pelo menos aqui, pelo menos aqui, eu já participei ou estagiei, né, cá no país, tem sempre aquilo que é centros ao lado privado, privado. E é, posso cá dizer, afirmar novamente o que o senhor Nola acabou de dizer, é, maioritariamente, aqueles que são os proprietários dessas mesmas unidades privadas, são pessoas que estão no estado e estão também a trabalhar nesse mesmo hospital. E quando ocorre aquilo que é a distribuição de produtos, aquilo que a doutora acabou de dizer, que muitas vezes não há, não há produtos, não há... Às vezes esses materiais devem, já faz aquilo que é a programação ou disse, não, esses materiais é para ficar lá durante um mês ou talvez um mês e alguns dias. E chega-se aí nessas unidades só faz, por exemplo, duas semanas, quer dizer que não cumpriu com aquilo que eram os propósitos que lhe foram mandados, quer dizer que esses mesmos produtos não chegaram certos, não é? Ou seja, se estivessem certos materiais, claro que deveria cumprir com aquilo que é a demanda, porque as pessoas que normalmente fazem aquilo que é a administração e tudo, gestão, não sei mais quanto, quando, por exemplo, estamos assim a fazer as contas e disse, epa, esse produto vai chegar durante um mês, nós sabemos que, epa, ainda vai faltar, ainda vai faltar. Colega, é normal que haja desgatamento do estoque, é normal que isso aconteça, porém, o que deve-se fazer aqui, do meu ponto de vista, é que a fiscalização deve ser dura, certo? A fiscalização deve ser dura, deve ser proativa, deve estar permanente para desencorajar aqueles que têm enviado algum bem público, porque na ausência desse bem, cria constrangimento para a própria unidade espiritual. Senhor Manda, vou ter que lhe cortar, infelizmente. Nós agora vamos ver a nossa colega que está também numa das unidades hospitalares, Delmira Franco, muito boa tarde. Diga-nos, como está aí onde se encontras? Boa tarde, Delmira. Boa tarde, Delma. Boa tarde, Bonadito Delgado. Estou exatamente no Hospital Municipal Vuvosomag, para sabermos então como está a ser o atendimento hospitalar aqui neste centro. Está comigo uma senhora. Muito bom dia. Primeiro e último nome, por favor. Názia Damião. Názia Damião, vou fazer consulta? Sim, vim com a vacina com o bebê. Já foi atendida? Já, já foi atendida, graças a Deus. Qual é a avaliação que faz do atendimento deste hospital? Foi rápido e eficaz. Muito obrigada. Muito obrigada. Também está aqui uma senhora. Senhora, muito bom dia. Bom dia. Está em direita a partir da Tata Calaúinda. Primeiro e último nome? Angélia Nunda. Senhora Angélia, veio fazer consulta ou buscar resultado de análise? Não, estou internada aqui. E como é que está a ser o atendimento? Graças a Deus, aqui na sua magra mudou mesmo muito. Gostei muito do atendimento, muito mesmo. Está internada há quanto tempo? Estou internada desde domingo. Internada aqui, domingo, às 16 horas. Até agora ainda não nos derá. Estou lá uma esperada alta. Ok, muito obrigada. Obrigada a eu. Tem também aqui uma senhora, por favor, meu cameraman. Senhora, muito bom dia. Está em direita a partir da Tata Calaúinda. Primeiro e último nome? Eva Francisco. Senhora, como é que está a ser o atendimento? Está a ser um pouquinho lento, mas graças a Deus. Está aqui desde a que horas? Desde as sete. Nesse exato momento está esperado o resultado da análise, é isso certo? Sim, sim, o resultado da análise. Ok, muito obrigada. Está bem. Benedito Delgado, Telmar Aújo, eu coloco um ponto e vírgula da nossa reportagem e prometo voltar assim que me deres novamente um sinal. Boa tarde a todos que se encontram lá no estúdio. Eu sou Delmira Franco, para vocês. Boa tarde, Delmira e bom regresso à casa. Bom regresso à casa, Delmira. Pronto, como vimos na VT, alguns pacientes estão satisfeitos com o proceder de algumas unidades hospitalares. Certo, nós acabamos aí de ouvir, dois utentes, de certa forma, estão satisfeitos e tudo mais, mas também devemos saber que há também percentagens que não normalmente vem daquele que ouvimos aí, a última que está desde as sete horas e tudo mais. Eu cá não estou querendo dizer que estou a generalizar, estou a generalizar. é aquilo que eu disse, há sim unidades hospitalares públicas que sabem mesmo o que é prestar o serviço, o que é estar a... como podemos dizer assim... Diante do serviço público, né? Certo, serviço público. E sabem sim se colocar no seu lugar, sabem sim que eu estou cá para prestar serviço, não estou cá para fazer a minha vontade, mas sim para salvar vida. Porque na área de saúde, eu acho que as pessoas deveriam ter mais o amor, deveriam ter a humanização. Reforçar aquilo, a pergunta que eu já havia feito anteriormente, concernente aos técnicos de saúde que negam então dar assistência, visto que nos últimos tempos nós temos acompanhados muitos utentes que vão às unidades hospitalares e acabam por perder a vida de fronte aos hospitais por negligência médica. Então, de que forma é que devem trabalhar para poder mitigar esta situação? Começando propriamente pela direção do hospital, porque não é normal, no tempo que estamos a viver agora, situações do gênero serem repetidas. É verdade, é verdade. Serem repetidas. Falou o ano passado, acho que o ano passado se não tiveram... Dois casos. Dois casos desses, que abalou a sociedade toda. Eu olho para esse caso, bem, estamos num país onde somos aproximadamente mais de 33 milhões de cidadãos, aconteceram dois casos, certo? São questões pontuais que precisamos, sim, analisar e chamar a responsabilidade de quem tem direito. Aqui existe a ordem dos enfermeiros, a ordem dos advogados, desculpe, a ordem dos médicos e a própria administração dos hospitais. Então, estes devem, junto de quem, porventura, não fez o seu trabalho, para então ser chamada da responsabilidade, porque é aquilo que eu disse, existe na nossa Constituição que a Lei Mãe, o Estado Angolano já regularizou que quem tiver ou então assumir um cargo público e não atender como deve ser, e aqui falamos na vertente geral, deve ser responsabilidade civil e criminalmente. Ele deverá responder pelos atos que ele cometeu. Doutor Angola, desculpe. Desculpe, mas é só um parênteses. Sério. Falei dessa questão de hospitais com atendimentos positivos e negativos, e aquilo que eu disse na Gênesis, que é relativo. Há hospitais aqui, no nosso caselo, eu não vou citar porque isso carece de provas, materiais, que recebem nome até de hospitais da morte. É verdade, é verdade. Isso existe, e nós aqui precisamos falar disso, não vamos citar a unidade hospitalar, mas quem tem direito deve ir atrás, certo? Para saber que tipo de hospital é esse, que é público que recebe um nome desse, hospital da morte, não pode, certo? É verdade. Isso é suspeita. Então, os médicos, os enfermeiros, devem, e porque aqui o Estado, aquilo que foi o princípio da nossa abordagem e da nossa abertura aqui, o Estado está a investir na saúde, certo? Não basta construir infraestrutura. É preciso que haja mesmo apetrechamento, apetrechamento em material e também no homem, investir no homem. O homem deve ser apetrechado, certo? Deve ser bem remunerado para então que ele corresponda com a expectativa. Em outros países de investigação que eu fiz, existe já atendimento robotizado, já está a existir isso. Está bem, doutor Ngolla, desculpa mesmo, desculpa por incomodar, por interromper. A senhora Dominga também vai dar, mas eu gostaria assim de responder ou dar um ponto que é bastante constro, diferente daquilo que é a opinião que o doutor Ngolla acabou de frisar que é o respeito também, é aquilo que disse, que normalmente devemos ter a capacidade de respeitar a opinião do outro, apesar de que às vezes não nos consolidamos com a mesma. O doutor Ngolla acabou de cá dizer que muitas vezes a nossa Constituição acaba de dizer que... Não, não é muitas vezes, é uma realidade, é artigo 75 da Constituição. Sim, 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 doutor Ngolla, não é preciso, não é preciso. O doutor Ngolla acabou de dizer que a nossa Constituição vem dizendo que aqueles que normalmente estão a fazer coisas que estão fora, que não devem ser responsabilizados. Civil e criminalmente. Sim, sim, civil e criminalmente, mas na maioria das vezes isso não acontece. Não estou a dizer que isso... tem vezes que isso não acontece. Eu estou a dizer que na maioria dos casos isso não acontece, porque se tivéssemos muita gente acede a ser aquilo que é responsabilizado por aquilo que são os seus atos negativos na prestação de serviço público, eu acho que a maioria teria aquilo que é... Apesar que não tem amor, teriam medo de passar a fazer isso, porque eu vejo que, pelo menos na minha visão, vejo que parece que tem pessoas que normalmente quando estão a fazer algo negativo, já sabem que não, já tem alguém que vai me defender. Normalmente acontece isso, apesar que em outros casos tem pessoas que normalmente quando lhe falam que isso é negativo, vai deixar. Mas aqueles que lhe dizem que isso é negativo, você está numa posição que estás para servir. O que é servir?